Fala galera do YouTube, Rafael com vocês, videozinho novo no canal, vídeo diferente hoje a gente vai fazer um unboxing da Omelete Box do mês de agosto. Eu já estou assinando desde janeiro, mas não tinha feito nenhum unboxing, depois vou fazer um compilado de todo o primeiro semestre e agora todo mês eu vou fazer um unboxing das Omelete Box ou das Box Nerds, Geek, né, desse mundo pop aí, das culturas pop que eu assino, que eu gosto, que às vezes vocês nem sabiam. Então eu vou posicionar a câmera em um formato diferente e vamos abrir aqui, ok? Fake news está ali atrás, acabando de acordar, olha lá. Deixa eu posicionar aqui. Tudo de boa aqui e vamos ver o que veio nessa box. Eu ainda não vi, nem sei, nem vi o spoiler, normalmente eles mandam spoiler no e-mail, esse mês não tive nem tempo nem de ver isso. A caixa vem assim, tá? É tipo um tamanho de uma caixa de sapato da Omelete Box, quem não conhece, a Omelete Box, procura aí, é um canal no YouTube bem legal, eles falam sobre filmes e seriados e cultura pop em geral. E tem essa Omelete Box aqui. Vem com a proteção de ar, né, vamos jogar pra lá. E vamos ver o que que veio aqui. Bom, isso aqui pelo menos é um copo, uma caneca, daí eu vou desembrulhar. Vamos ver o que mais que veio. Ah, estão agora mandando uns imãs de geladeira nesse formato de super-herói, sempre tem. Depois eu vou mostrar os outros. Esse é do Wolverine, ele é tipo um 3D, em madeira e tem o imã atrás. Esse aqui que a gente vai abrir já já também, que é o item que eu sempre mais gosto. Agora eles estão mandando uns negocinhos novos, metais. Dessa vez não veio o pôster. Costuma vir pôster, dessa vez não veio o pôster. Eles mandam uma cartinha também, do Eric Borgo, né, que é o chefão lá. Aqui, ó, o primeiro item será o capacete do Capitão América, que vem aqui dentro. Eles sempre mandam assim, ó, o capacete do Capitão América, é um steel. Deixa eu ver se dá pra ver, ó, aí, ó. Deixa eu tirar desse saquinho, que aí dá pra ver melhor. Isso aqui veio muito bem amarrado dessa vez. Sempre eles mandam um ícone, um de metal. Desse jeito aqui. Aqui, pessoal. Foca, ó, vazado, maneiríssimo, hein? Bem legal esse. Aqui, depois. Mas nem só a devastação vive a caixa do mês. A esperança dos Vingadores, a manopla Stark também chegará em suas mãos em agosto. Cadê a manopla Stark? Ah, rapaz, será que esse aqui, ó, tá aqui o Hulk, é o Hulk com a manopla, agora que eu vi. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Nossa! Essa tá maneira, hein? Olha só. Essa tá maneiríssima. E aí ela fica aqui, ó. Tem uma basezinha. E fica aqui, pra vocês compararem o tamanho aqui. Sempre vem um itemzinho de metal à parte e um outro grandão base, assim, que vem sempre bem numa caixinha acolchoada. É, assim, bem legal. Deixa eu ver o que mais. Ah, sempre vem uma camiseta. As camisetas eu me amalo. Raramente vem uma que eu não gosto muito. Na verdade, até hoje só veio uma que eu não gosto muito. Depois eu vou mostrar em outro vídeo. Camiseta legal pra caramba. Deixa eu botar aqui, hein? Maneira, hein? Gostei desse azul com cinza. E ela é do... You are who you should be. Ah, bicho. É daquele... Aqui, ó. Deixa eu ver. A camiseta no mesmo comemora os 20 anos de uma das animações mais queridas de todos os tempos. O Gigante de Ferro. O filme dirigido por Brad Bird. Encantou pela primeira vez o público em seis anos. Em 6 de agosto de 99. É do robozão mesmo. Aquele... Aquele robozão de metal. Ficou bem maneira a camisa. Tá bem legal mesmo. Eles... É uma qualidade boa. Não tô fazendo propagando. Se tiver alguma coisa que eu não tenha gostado, eu falo. Beleza? Vamos abrir aqui. Vamos ver o que que vem disso aqui, ó. Os ímãs de madeira. Ah, um copo de vidro. O segundo da coleção do Senhor dos Anéis. Eles já tinham mandado um outro, ó. Aqui, ó. Copinho de vidro. Com os desenhos do Senhor dos Anéis aqui, do Lord of the Rings. Eu confesso que achei mais ou menos. Seria mais legal se fosse uma caneca. Mas, enfim. Tem a ver com... Com aquele... Com... Esqueci o nome. Com um bar lá. Com a adega. Não me lembrei o nome direito agora do Senhor dos Anéis. Ele vem embalado no... Como se fosse um posto da região lá do Senhor dos Anéis, né? Esse aqui é mapa de qual parte? Ah, é da Midorof inteira. Né? Da Terra-média inteira. Vem um mapinho assim, meio amassado. Até quem gosta já tem uma cara de antigo. Fica interessante. Dessa vez não veio posto. Vieram quase cinco itens. Normalmente vem seis ou cinco. De cinco a seis. Veio a manopla. Veio o capacete. O copo. O imã. E a camiseta. Então vieram cinco itens dessa vez. Não vieram seis. Normalmente vem um pôster a mais. Dessa vez não veio. Mas é isso aí, pessoal. Ó. Calma, meu. Calma, calma, calma. Ó. O fake news é um assustado. Pulou aqui em cima com tudo aqui. Quase derrubou o copo. Tá doidão, né? Tchau, tchau pro pessoal aí. Vai pra lá. Vieram esses itens. Esses foram os itens da Omelette Box de agosto. Digo o que vocês acharam. Eu confesso que eu não sou muito fã desse estilo de imã de geladeira que eles mandavam. Eu gostava mais de um outro esquema que eles mandavam. Tá? Agora, a manopla tá sinistra de bem feita e maneira. Vai combinar com outros itens da coleção aqui que depois eu vou mostrar. O capacete do Capitão América tá maneiríssimo também. E a camiseta show. O copo, mais ou menos. É que eles estavam seguindo uma coleção que já veio um copo parecido num outro mês. Enfim, um... Sei lá. Então, deixe seu like. Um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!